1, 2, 3 e 1 Coisas transformam-se em mim É como chuva no mar Se desmancha assim em ondas a me atravessar Um corpo sopro no ar Com um nome pra chamar É só alguém batizar Nome pra chamar de Nuvem, vidra, salvarão Asa, desejo, quintal Horizonte lá longe Tudo que eu olho alcançar E o que ninguém escutar E vai de sair e parar E te transforma sem ninguém notar Frases, vozes, cores Ondas, frequências, sinais O mundo é grande demais Coisas transformam-se em mim Por todo o mundo é assim Coisas transformam-se em mim É como chuva no mar Se desmancha assim em ondas a me atravessar Um corpo sopro no ar Com um nome pra chamar É só alguém batizar É só alguém batizar Nome pra chamar De nuvem, vidra, salvarão Asa, desejo, quintal O horizonte lá longe Tudo que o olho alcançar E o que ninguém escutar Te invade sem parar Te transforma sem ninguém notar Frases, vozes, cores, ondas Frequências, sinais O mundo é grande demais Coisas transformam-se em mim Por todo o mundo é assim Isso nunca vai ter fim